Eduardo e Jaciara, foram tantas e tantas as vezes que vocês juntos se sentaram, sozinhos, à parte, mas muitos momentos, junto com os pais, para tomarem essa decisão. Nesta noite, aqui nesta igreja, quando entre o céu e a terra, em realce, em destaque, um Cristo Jesus, abraçando, acolhendo, neste novo estado de vida, que vieram abraçar. Amém. 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 Hoje, altera o estado civil de vocês. Até hoje, solteiro, solteiro. A partir de hoje, casado e casada. Na nossa catequese tradicional, a gente teve que decorar uma expressão, que o sacramento é um sinal indelével, quer dizer que nem a morte não apaga. Eduardo e Jaciá, vocês se casando, vocês prometem amor, respeito, sinceridade, fidelidade um ao outro e é por toda a vida que vocês prometem isto? Sim. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto